O que é o Vida Veda? A gente vai continuar a nossa leitura do Ashtanghrudaya no Sutrastana, capítulo 2, com a leitura do Jloka número 18. E o Jloka número 18, ele diz o seguinte. Então hoje a gente vai continuar com a nossa discussão sobre o banho, o Snana. E ele vai falar um pouquinho sobre as situações nas quais o banho é contraindicado. Então Garhitam é a palavra que vocês veem aqui no finalzinho de tudo. E a palavra Garhitam significa proibido, censurável, desaprovado. Então isso que é a palavra, o verbo, Garhitam aqui, que está bem lá no final, ele quer dizer. Então ele usa a palavra Snana, o banho, no início e fala Garhitam, que é o verbo que fica lá no final. E tudo que vem no meio, no miolo desse Shloka, são situações nas quais o Snana, o banho, é Garhitam. Ele é proibido, ele é censurável, ele deveria ser evitado. Então ele fala Ardita, Ardita é um tipo de, é uma doença de prevalência de Vata, na qual você tem tipo uma paralisia facial, uma perda de movimento muscular. Netra, Ásia, Carnaroga. Então Netra, Netra são os olhos. Ásia, a palavra Ásia significa boca ou face. Então a gente pode usar tanto para falar da face como um todo, quanto da boca. Aqui provavelmente ele está querendo dizer da boca. Carnar, Carnar são as orelhas. Então, Netra, olhos, Ásia, boca, Carnar, orelhas, roga, doença. Então qualquer doença que envolva, de forma geral, os órgãos dos sentidos, os órgãos que são presentes na sua face, aqui em especial ele está pontuando os olhos, a boca e os ouvidos. Então se você está com alguma doença em alguma dessas aberturas, você deveria tomar cuidado e não se banhar. Atisara, Atisara é uma doença específica, como se fosse uma diarreia. A palavra Ati significa muito e Sara significa fluido, líquido. Então Atisara é quando está saindo muito líquido de você. É uma diarreia, né? Então Atisara e Shu, aqui ele usa o Saptamivibaktibahubachan, é o mecanismo gramatical que a gente vai olhar isso com muito mais calma lá para frente para concordar, né? Todos esses caras aqui, né? Então ele fez um Samastapad. Isso tudo é uma palavra inteira, né? Que a gente chama de Samas. É um construído gramatical, quando você junta várias ideias. E ele termina com o Ixu, isso não tem significado em si, a não ser que ele indica a sétima conjugação no plural, o que significa locativo, né? A gente diria em português, é o locativo no plural. Enfim, não se preocupa com isso agora não, que a gente vai olhar isso com mais cuidado mais para frente. Admana, Pina, Sadir. Então, Admana, a palavra Admana significa literalmente inchaço, é inflado. Então se você pegar um balão e você encher ele, você fez isso, você fez Admana com o balão. E aqui a gente usa ela especificamente para falar de distensão abdominal. Então quando a pessoa está com algum problema na cavidade abdominal, que gera distensão, né? A pessoa está com uma super pansona, daquelas que você fica às vezes depois de comer, se você não está com uma digestão muito legal. Então aqui você já está indicando que existe algum problema de digestão aí, né? Vocês reparem como isso é um assunto recorrente, né? Como a indigestão, ela é um impossibilitador de dinacharya, via de regra. Se você está com algum problema digestivo, você deveria primeiro tratar desse problema digestivo, você não deveria estar fazendo dinacharya. É mais ou menos isso que ele fala assim. Todos os eslokas até agora, todas as atividades de dinacharya, vêm com uma contraindicação que normalmente é adjirana. E ele vai repetir isso aqui agora também. Então ele já falou aqui do Admana. Ele vai falar do pinasa. Pinasa significa literalmente gripe, é tosse, quando você está com coriza, por exemplo. Isso tudo está incluído dentro da ideia de pinasa. Então é como se fosse uma gripe mesmo. E adjirana? Então, bom, viu? Aqui, ó. Adjirana significa como vocês já estão cansadas de saber indigestão. Então, jirana significa digerir, né? É a capacidade de fazer, realizar uma digestão bem feita. E adjirana significa que você não está fazendo isso direito. Então, isso é uma indigestão. Então, tanto o Admana quanto o Adjirana tem a ver com o processo digestivo, né? E se você está com algum problema, então, no processo digestivo, você não deveria tomar banho. Snana garritam. O snana seria proibido. E bukta vaktzu. Bukta vaktzu. É esse finalzinho, é o que a gente usa para indicar uma ação que já foi completa. Então, o bukta significa comer, né? Então, se você acabou de comer, você não deveria tomar banho. Isso é meio que cultura popular também, né? A gente sabe disso. Você não deveria comer e ir tomar banho. Percebe como tem uma ligação aí, de novo, com a ideia da digestão. Se você está fazendo digestão, ou se você está com uma indigestão mal feita ou incompleta, várias atividades de lina tiária vão exigir do teu processo digestivo. Então, se você não está com uma digestão boa, ou você está usando a digestão para outra coisa, como digerir comida, você não deveria tomar banho. Então, esse é o esloca, né? Que eu queria ler com vocês hoje. O esloca número 18. Então, ele fala, por exemplo, se você está com algum problema muscular, de paralisia muscular, paralisia facial, se você está com algum problema nos olhos, na boca, nos ouvidos, se você está com diarreia, se você está com distensão abdominal, se você está gripada, ou se você está com indigestão mesmo, ou logo após o consumo de alimentos, você deveria evitar garritam o banho. Então, esse é o esloca número 18. E vamos, então, agora para o nosso minutinho de sânscrito. E no nosso minutinho de sânscrito de hoje, a gente vai continuar a nossa exploração das consoantes do Devnagra, e do alfabeto do sânscrito, entrando nas consoantes que a gente chama de cerebrais, né? São consoantes que a gente não tem em português, que vocês vão achar esquisita a pronúncia mesmo, e que acontecem normalmente, a pronúncia dessas consoantes acontece quando a língua vai em direção ao céu da boca, encosta no céu da boca. Então, hoje, a gente vai ver duas consoantes, o T e o T, que são como se fosse a letra T. A gente anota essa posição da língua no topo do céu da boca com um pontinho embaixo. Então, vocês vão ver que tem um T com um pontinho embaixo, ou um TH com um pontinho embaixo. Uma é marra prana da outra, o que significa que a segunda, ela vai exigir mais ar saindo de você. E é como se você pronunciasse a consoante T, só que o T, ele é a língua encostando no dente, T, T, T. Então, T, 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 T. A língua, ela vem e toca no dente. Nessa daqui, não. A língua, ela vai encostando no céu da boca. Então, você vai fazer T, 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 T. Eu estou exagerando aqui a abertura da boca para vocês conseguirem visualizar isso bem. Mas, e vocês vão ver que ela é escrita como se fosse uma foice, né? E uma foice completa, ou um círculo inteiro. Então, um tracinho com uma foice ou um tracinho com um círculo completo é o primeiro, é o T, e o segundo é o T. T, 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 T. Eu sei que é estranho, encosta a língua no céu da boca e tenta pronunciar o T e depois faz isso soltando bastante A. Essas consoantes a gente não tem. As consoantes que a gente vai ver hoje, que a gente está vendo hoje, e que a gente vai ver no nosso próximo encontro, são consoantes que a gente chama de cerebrais e que não são presentes no português. Então, você vai achar esquisito, natural. Esse foi o nosso minutinho do sânscrito, então. Agora, vocês já sabem mais duas consoantes do sânscrito e a gente está indo numa direção bem legal de completar agora todo o alfabeto. Tentem, como sempre, adicionar as vogais que a gente já estudou a essas consoantes. Elas não vão mudar em nada, na verdade, em relação às outras que a gente aprendeu. Então, tenta adicionar as vogais durante essa próxima semana inteira, dessa quarta até a próxima quarta, a essas consoantes. E também tenta identificar ela no texto. Você vai encontrar essas duas consoantes um bocado. Elas não são as mais comuns de todas, mas elas aparecem bastante. Então, tenta identificar elas nos eslokas que a gente já viu e nos eslokas que a gente vai ver de agora em diante. Vocês já estão aí com um conhecimento acumulado bem interessante do Devnagari, do sânscrito. Então, vale a pena vocês colocarem isso em prática, porque senão vocês vão começar a enrolar e vão começar a esquecer. Bom, esse era o esloka que eu queria ler com vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todas e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho